Bem-vindo ao programa Sem Igual. Eu sou Júlia Vontobel Baccarini e vou mostrar um pouquinho para vocês de experiências inusitadas ao redor do mundo. E para essa primeira temporada eu estou em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, aqui no sul do Brasil. A minha cidade do coração, onde eu fui criada. E vou mostrar um pouquinho das belezas desse lugar para vocês. Eu estou no Marco Zero, aqui no Sistio do Laçador, com o gaúcho pilchado, que desde 1992 é o símbolo da cidade de Porto Alegre. Nada mais tradicional do que um bom churrasco gaúcho. Aquele churrasco no espeto. Então eu vim numa churrascaria para mostrar um pouquinho para vocês como funciona. O churrasco gaúcho é feito num espeto tradicionalmente, que o pessoal coloca sal grosso antes, coloca no espeto e depois existem todos os cortes específicos. Então uma boa picanha... Tá ótimo, obrigada. Que carne é essa? Vazio. Ah, o vazio é a fraldinha, né? Para nós é vazio. E aqui a gente come sempre com a maionese. Então no domingo é o churrasco e maionese. E nesse lugar, todos os dias no horário do almoço, acontece uma apresentação de dança gauchesca. Bem-vindo ao Teatro São Pedro, em Porto Alegre. O teatro fica na Praça Marechal Deodoro, aqui na capital gaúcha. O João Antônio, diretor do Teatro São Pedro, está aqui conosco e vai mostrar um pouquinho o que tem por aqui. João, obrigada por nos receber aqui no teatro. Claro, claro. Sempre bem-vindos. Sempre bem-vindos para a gente mostrar a casa. Ah, e você poderia contar um pouquinho... Aqui a gente tem uma visão da parte moderna do teatro, do multipalco, que a gente chama multipalco Teatro São Pedro. Vamos conhecer o teatro então. Vamos. Vamos entrar pela entrada principal aqui da plateia. Nós vamos fazer 163 anos de existência do prédio. E ele é o mais antigo da cidade de Porto Alegre, né? É, é o mais antigo. A Dona Eva, que foi a grande mentora, a Eva Soffer, que foi... Ela ficou quarenta e poucos anos, né? Ficou nesse teatro. A Dona Eva foi a grande responsável pela liderar as obras de restauração, de estar aqui, ser uma eterna presidente da Fundação Teatro São Pedro. E nesse tempo todo, então, ela conseguiu incutir na ideia de que a gente possa ter aqui. Ela dizia uma... De ter espetáculos, ela dizia uma frase muito interessante. Nós temos da chupeta a bengala, né? De público. Ou seja, aqui tu pode ter do infantil até um espetáculo bem... Bem adulto, sem problemas. Passando da orquestra, passando pelo balé, passando pela banda de rock. Enfim, o teatro se proporciona, inclusive, apresentações do nosso tradicionalismo gaúcho. A gente também tem eventos com o viés da nossa música gaúcha aqui no palco. E a capacidade desse teatro é de quantas pessoas? 650. 650. A gente tem recursos modernos, a embalagem é antiga, esse teatro é de 1858. A visão externa dele é a mesma de quando ele foi concebido. Mas internamente se modernizou. Dentro dessa caixa tem o moderno. Nós temos aqui a dimensão do fosso de orquestra. Esse piso desce e funciona como um elevador. Exatamente para a função dele de uma orquestra de câmara tocar e a ópera ou balé aqui em cima. Fica aqui em cima. Essa mobilidade me permite aumentar um pouco a capacidade de plateia, colocar cadeira extra e trazer pianos ou instrumentos que estiverem guardados abaixo. O nosso lustre, que é o grande astro do teatro, ele tem 600 quilos, mais de 90 lâmpadas. Então ele está aí neste brilho durante toda a temporada teatral e a gente tem que fazer manutenção, tem que baixá-lo e depois limpa e ele é erguido e vai lá em cima. A pintura do teto lembra nossa fauna e flora. É um trabalho novo feito a partir da restauração. Nós somos recebidos aqui no teatro. Ele está fechado, nós somos recebidos, mas aqui é a entrada principal. Você vindo da Praça Marechal Deodoro. Essa é a entrada quando você vem assistir um espetáculo no Teatro São Pedro de Porto Alegre. Eu estou vendo algumas placas aqui na lateral. O que elas representam? Durante a restauração a gente tinha algumas placas pelo teatro que homenageia algum artista principal, faz uma homenagem a algum espetáculo. Então achou-se a ideia de concentrar na subida dessa escada que vai ao Faier. Muitas delas de antes da restauração e outras tantas depois concentradas aqui do lado com atores conhecidos de vocês que se fez a partir da reforma. Essa praça contém diversos poderes. Então temos o poder judiciário aqui ao lado, o executivo ali atrás, o legislativo, temos a catedral atrás da praça como vocês podem ver e aqui a cultura. Vamos conhecer então o camarim do teatro. Ele tem toda a condição pro artista, tem uma cama, tem a ducha separada do sanitário, tem a calefação e o ar condicionado aqui, o som do espetáculo que ele pode saber a hora de começar que tá aqui em cima e tem o telefone que ele pode ligar pra cafeteria, o café do teatro e pedir seu chá, o café aqui que é recebido aqui no camarim. Fantástico. São dois idênticos a esse e depois nós temos mais oito coletivos. Ai, que privilégio conhecermos essa parte do teatro que é pra poucos, né? Pouca gente consegue ver realmente aqui, só os artistas. Ah, então o cenário ele chega aqui e sobe até o palco com esse elevador. Isso. Pra quem tem a curiosidade quando está num espetáculo, é daqui que sai então. É, pega um cenário... Ah, como é que torceram? Um cenário grande e maravilhoso pro palco sobe por esse... A movimentação é sempre com esse suporte do elevador. O Teatro São Pedro também tem uma parte que é um multipalco. Multipalco Teatro São Pedro. E aqui nós estamos na área musical? Nós estamos na sala da música, mais precisamente, onde a orquestra utiliza pros seus ensaios, onde a gente pode fazer pequenas apresentações. A gente também tem um piano aqui e fazer inclusive gravações. Tem projeto de música toda semana, já fizemos gravação aqui também pra ir ao ar. E tem com a presença de público. Toda quarta-feira, meio de 30, a gente também faz apresentações com a entrada franca. Aqui neste espaço, que já é um espaço mais moderno, diferente, mas uma sala de excelência pra música. E as apresentações não necessariamente são com piano. Podem ser outros instrumentos e que se instalam aqui, né? Que se instalam aqui, exatamente. Ou mesmo cantores, também acontece? Também tem, mas assim, a gente varia. Toda semana tem uma música diferente, ou erudita, ou popular, ou com piano, ou sem o piano, ou com flauta, ou com violão, enfim, o que for. De musicalidade, mas também se faz teatro aqui também nesse espaço. E esse é um espaço novo, que ele foi inaugurado em...? A gente abriu isto, provavelmente, em 2015, 2016. Já faz um tempo também. Já faz um tempo, já vem sendo usado aqui, né? O multipalco é um espaço grande, a gente... Determinadas coisas que vão ficando prontas, a gente vai abrindo. Perfeito. E daí, nessa sala é a sala de música e também tem aquela área externa, onde tem as cadeiras do Inter e do Grêmio, que também é uma outra área para apresentações de música. E também, aí com efeito mais popular ainda, porque as pessoas que estão em volta da praça podem ouvir e virem para dentro do espaço, do multipalco. Ah, porque vocês abrem, quando tem apresentações ali, muitas vezes acaba sendo entrada franca e as pessoas podem participar. Mas é ali que a gente pode entrar com o chimarrão, né? Entrar com a pipoca e tomar, porque o gaúcho quer estar acompanhado da sua cuia também. Com certeza. E isso é muito legal, porque, novamente, aproxima muito a arte e a cultura para a população e deixa acessível. Esse local que nós estamos agora, ele é aberto para visitação, se o pessoal quiser vir conhecer o Teatro São Pedro, como é que eles podem fazer? Além dos espetáculos, obviamente, que a pessoa pode marcar um dia para vir assistir um espetáculo aqui no teatro, outras formas de visitação. É, esse é um teatro que não fica só, exclusivamente, com a peça de espetáculo lá em cima, né? Ou tu tem outras situações, ou tu tem um café que atende o público independente do espetáculo. E tem o memorial, que também é aberto durante o dia, que atende colégios, principalmente. Atende todo visitante que quiser vir conhecer, ter um resumo da história da casa, permite. Pode vir para cá e conhecer. E daí precisa marcar o horário ou ele fica aberto durante a semana? A gente prefere que marquem o horário para poder fazer a visita. E com certeza vale a pena, gente. Vale conhecer, já pode ficar por aqui, tomar um cafezinho, dar uma volta pela praça, conhecer a Catedral. Muito obrigada pela visita e pelo seu tempo. Te agradeço. Sempre sejam bem-vindos, sempre que quiserem. Espero que você tenha gostado desse episódio e até a próxima semana. E aí